Música O evento incrível, marcando a história de Goianese e toda a região. Prefeito Leonardo Menezes preparou o Goianese Rodeio Festival, que superou todas as expectativas. Prefeito, fala da emoção desta festa incrível, que você preparou com muito carinho para a população de Goianese e toda a região. É uma emoção muito grande, Goianese é um meio rural, nós somos do meio rural. A população de Goianese é uma população que gosta do rodeio e não poderíamos deixar de fazer uma grande festa de rodeio para a nossa população. Nós incluímos o Festival Sertanejo, um grande show sertanejo e também trazemos o que há de melhor no Brasil de rodeio para a Goianese. E vamos caminhar para entregar para a população todos os benefícios que a prefeitura pode entregar na habitação, na geração de emprego, na saúde, na educação e também no entretenimento. É uma emoção grande poder participar da última noite, foram duas noites de grande sucesso e eu tenho certeza que nós vamos fechar com chave de ouro esse grande evento. Eloá, uma festa incrível. A gente está com muito orgulho de ter dado isso para a população e a população receber com tanto carinho e está em clima de paz, porque a nossa preocupação é essa, fazer uma festa e realmente só dar alegria para o povo. Então eu quero agradecer a população de Goianese, agradecer o pessoal que veio de fora, que eles deram um show, um show de simpatia, um show de amabilidade, um show de tudo. E o rodeio, um show à parte, deu tudo certo, foi um rodeio realmente de uma qualidade que o Léo queria trazer para a Goianese, o povo dele merece. Então assim, estamos fechando hoje com chave de ouro e sentimentos de dever cumprido. Divirtam, isso aqui foi feito com muito carinho, com toda a equipe de prefeitura, com todos os vereadores, câmara, é algo que a gente precisa fazer, entretenimento para a população de Goianese, isso foi feito e foi entregue. Obrigado.